Eu acho que nós vamos atravessar uma grave, gravíssima crise e isso vai ter um impacto na nossa vida muito grande nos próximos anos. E esta crise pandémica não vem ajudar e acho que essa bazuca também não vai ajudar, porque quando estes investimentos não são pensados ou estas ajudas não são vistas para criar riqueza, para que realmente a gente consiga sair da situação que está, deixa-me bastante cético. E, portanto, o plano que está proposto para mim ainda não está totalmente claro como é que vai funcionar nem em que áreas, mas aquilo que a gente ouve ou aquilo que nos é transmitido pela comunicação social portuguesa não me deixa minimamente confortável. E, portanto, estou muito preocupado porque acho que nós vamos entrar numa crise novamente, profunda. Ainda é cedo para a gente perceber exatamente qual é o alvo. Agora, se o alvo for para não reestruturar, se o alvo não for pensar criação de riqueza para o futuro, esta bazuca, quando acabar, voltamos aos problemas iguais. E, portanto, ela vai servir de quê? De uma anestesia temporária. E, portanto, ela vai servir de quê? Obrigado.